Precinho top Aceita cartão de crédito, depto, pix Aquelas garrafinhas, né? Chica Super cortador de vegetais com três lâminas Tudo isso aqui na loja tá barato, já parecido Garrafa térmica, apenas trinta e oito reais Fala agora, chique, bom? Já ia? Tá, só fumar Um precinho de manta infantil, pessoal Veluda a partir de trinta e seis reais cada Levando cinco pences, sai por trinta e dois Cada no atacado, total cento e sessenta Aceita? Aceitamos cartão de débito, crédito e pix Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado. 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 Mas tá muito movimento por aqui. Fica um pouquinho difícil pra andar aqui, mas tá de boa. Mas o dia tá agradável mesmo chovendo. Restaurante pulotado. Opa, chique. Obrigado.